Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra te dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado e a vida de gado que eu tanto amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu arreio, meu laço e meu velho gibão Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Saudade da fazenda e roda de viola, o meu pai de esporte e amigos vaqueiros Saudade da minha antiga viola e do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não, eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito não Eu acho que não, não dá prasta sofrer que não, eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro não, eu acho que não Se for pra viver desse jeito eu não aceito não Flavim C10 é potência Respeita minha galera, menino Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor Aqui nós não tem besteira Não chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor Aqui nós não tem besteira Não chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar um aqui Pra curtir Não tem hora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar um aqui Pra curtir Não tem hora Respeita meu curtir Matar menino Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor Aqui nós não tem besteira Não chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão Bem-vindo, fica à vontade Aqui é o interior Terra de gente bonita E tem o seu valor Aqui nós não tem besteira Não chama na pressão Se tem forró de verdade Aumenta o som do paredão A galera do interior É foda Que veio da roça Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar um aqui Pra curtir Não tem hora Galera do interior É foda Respeita meu povo Que veio da roça Galera do interior É foda Bora tomar um aqui Pra curtir Não tem hora Flavim C10 Música Flavim C10 Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebe, ligue, parei no seu portão Chegou apaixonado e só ia arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe, ligue, parei no seu colchão Chegou apaixonado e só ia arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Acordei mais uma vez embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só ficou o resto do seu beijo na minha boca Você deu cor do coração, entrou na boca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandei com a sua ligação perdida Ah, faltou coragem pra dizer que não Bebe, ligue, parei no seu colchão Chegou apaixonado e só ia arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Faltou coragem pra dizer que não Bebe, ligue, parei no seu colchão Chegou apaixonado e só ia arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Música Música Flavinho C10 Música Precisei de meu caso e servos pra te conquistar E o seu som nada pra te perder Música 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 Ela chegou em mim e me falou assim Música Hoje eu tô desejando Música Música Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando, eu perguntei o que? Ela me respondeu, quero dançar forró beijando Hoje mato meu desejo e também mato o desejo dela E foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Mas foi a noite toda assim, ela grudada em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar vontade de me desistir Que eu tenho passar, meu bem Dinheiro era problema e hoje tem só bico Uma sessão de raça que sabe jogar É de milionária no corpo, de um forrozeiro Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando dá vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e fim nesse rabo gostoso, gostosa Que o Clemson gosta Quando dá vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e fim nesse rabo gostoso, gostosa Tu bota a bota Eu sei que tudo nessa vida um dia deixa vontade que eu tenho passar Eu venho, dinheiro era problema e hoje tem só bico Uma sessão de raça que sabe jogar Mente milionária no corpo, de um forroelado Tu gosta do nosso estilo e da visão que eu tenho Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando dá vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, mas não fica apaixonado Eu sou romântico, safado e amanhã nem vem Quando dá vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e fim nesse rabo gostoso, gostosa Que o Clemson gosta Quando dá vontade bater Vou chamar pra fazer daquele jeito que tu gosta Te pego de quatro e fim nesse rabo gostoso, gostosa Que o Clemson gosta Ô menino Quem foi que disse que o raquero não tem a mesma milionária, hein? Felipe Taclau Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Vem me amar 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 Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas vocês esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou numa noite fria Eu quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ver Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Chama! Flavinho C10 é potência Seu Raquel Cléu Solira E não de GM Produções Alô meu parceiro Clério Catitu Obrigado pelo convite meu querido Flavinho C10 Flavinho C10 Flavinho C10 Nilce Amor Asps Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Menina da saia verde Quem te deu ela foi eu Ai ai menina porque nomeia o casaco pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina, porque não tem o casaco, pegou a saia e vendeu Tentei fazer uma casinha sabia, com quatro ou cinco janelas Tentei fazer uma casinha sabia, com quatro ou cinco janelas Para botar meu amorzinho sabia, que é bonitinho de amor Foi ela, foi ela, foi ela que roubou meu coração pra ela Foi ela, foi ela, foi ela que roubou meu coração pra ela Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Menina da saia verde, quem te deu ela foi eu Ai, ai, menina, porque não tem o casaco, pegou a saia e vendeu Ai, ai, menina, porque não tem o casaco, pegou a saia e vendeu Tentei fazer uma casinha sabia, com quatro ou cinco janelas Tentei fazer uma casinha sabia, com quatro ou cinco janelas Para botar meu amorzinho sabia, com quatro ou cinco janelas Para botar meu amorzinho sabia, com quatro ou cinco janelas Foi ela, foi ela, foi ela que roubou meu coração pra ela Foi ela, foi ela, foi ela, foi ela que roubou meu coração pra ela Não passinho Deixa eu chamar, deixa eu chamar Segura o valor Antes de começar essa eu quero saber se aí tem vaqueiro Tem vaqueiro aí, tem? Tem vaqueiro aí, menino? Se tiver vem assim comigo, vem A mineirinha me pediu Dois vestidos delicados Eu liguei pra ela e disse Deixe eu vender meu gato E o vestido eu já comprei E o goiadeiro está selado Tira as pedras do caminho Mande varrer a estrada E deixe tudo limpinho Sareno da madrugada Mineirinha eu vou embora Eu vou vender minha boiada Flavinho C10 Filharia me pediu Dois vestidos delicados Eu olhei pra ela e disse Deixe eu vender meu gato E o vestido eu já comprei E o goiadeiro está selado Eu do lado também tenho Atravesso o rio anado Só a fim de ver meu bem Mineirinha eu vou embora Eu volto a semana que vem Vem, Deus, vem Vem, Deus, vem Vem, Deus, vem Vem, Deus, vem, Deus Toma seus efeitos Sem minha virtude Eu mudo de casa Caso você morre Então não use sombra e não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum retorno Você tem algo que só desistir Quanto mais simples, mais bonita, finca Anéis, pulseiras e brincos pra quê? Você usa joias se a joia é você Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar E que muda o caráter, muda a consciência É essencial manter a essência Mesmo forte, artificial Não destrói o brilho, aquilo que é natural Você tem algo que só desistir Quanto mais simples, mais bonita, finca Como foi hoje que seja amanhã Hoje eu nasci em homem bom porque sou fã Eu tenho medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope gelado Dançar coladinho, pancadão bem animado Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Pessoa se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh Vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh